Olá, povo pessoal de Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Peço que não saia desse vídeo, porque esse vídeo tá muito, muito, muito legal porque vai ser sobre a minha festa de aniversário Comprinhas, na verdade, para a festa de aniversário, tá certo, gente? Eu vou mostrar aí pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shen, na Shopee e aqui na minha cidade Vou deixar o link do vendedor da loja, da Shen e da Shopee Foi uma ótima compra, é uma dica aí pra vocês Vou dar as dicas aí pra vocês, é ótimo vocês verem porque você pode fazer aí na casa de vocês, gente Fica lindo, 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 fica maravilhoso Dá pra você fazer também, aí no vídeo você acaba tendo as dicas aí, né, gente? E também vou mostrar pra vocês todo o passo a passo porque eu vou fazer a minha própria festa, tá, gente? A gente, né? Eu e minha família vai fazer a nossa própria festa a nossa decoração, vai precisar pagar alguém Então é bom aí você assistir que é muito interessante E o tema é euforia, tá certo, minha gente? Ou roxo, na verdade, né? Na verdade, eu pesquisei na internet o que significava o tema euforia porque eu não sabia Eu vi que era referente a uma série que eu não assisti Mas eu fui pesquisar no Google e significa também alegria, otimismo E as cores principais são prata, roxo e preto Porém, as cores que eu escolhi para a minha festa como é alegria, né? É tipo, animação Eu quis escolher a cor roxo, lilás e prata porque pro arco ficar mais bonito Então, assim, ficou lindo, 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 gente Aqui eu estou postando só a introdução para vocês Então fica aí que eu vou mostrar as comprinhas que eu comprei na internet e que eu comprei na minha cidade, tá certo? E no próximo vídeo eu vou mostrar os preparativos, a festa de aniversário e quanto eu gastei ao total, tá bom? E aí eu vou mostrar também os valores da Shopee e da Shein neste vídeo Então não sai desse vídeo e continua assistindo Se inscreve aí, ativa o sininho porque esse vídeo está muito legal e é ótimo para vocês verem aí as comprinhas, tá bom? Aí eu vou iniciar mostrando as comprinhas que eu comprei na Shein, tá certo? Então já vai deixando esse like, minha gente Se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Deixe se inscrever nos comentários Não sai do vídeo, continua aí assistindo, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês E é até legal se vocês decidirem fazer aniversário aí para vocês Vocês terão as dicas também de o que comprar para fazer seu aniversário como comprar na Shein, tá certo? Eu comprei os balões A maioria dos balões eu comprei na Shein Esse daqui É um arco, tá certo? Completo Que vem bastante bola, eu acho Eu não sei quanto vem mais ou menos, gente Eu não me recordo Se eu não me engano, vem mais Gente, vem sempre quatro balões aí de fechas, tá certo? E duas correntes de cola para fazer esse arco, tá certo? Já vem um kit completo aí A parte sem balões aqui ou é sem balões Aí eu coloco aí para vocês É o print do anúncio da Shein Que vem dizendo quantos balões é, tá certo? E o valor Nesse kit aqui de balões O que vem nele? Vem a fitazinha Ó, tá vendo? Eu acredito que seja para você colocar nos balões Para fazer, para colar, eu acho Depois eu vou vendo como é que faz, certo? Aí aqui veio os balões Veio balão roxinho, tá vendo? É boa qualidade E veio esses também com glitterzinho Com brilhozinho, sabe? Na cor roxo Aí vem com um elásticozinho, tá vendo? No balão Acho que é justamente, gente Esse elásticozinho Para não soltar os glitters, né? Para o glitter não sair da bolsa Da bolsa não, da bexiga, da bola Aí aqui veio o roxo E veio algumas maiores, tá bom, gente? Acho que é de acordo com o anúncio, tá vendo? Aqui é a grandona, gigante, tá vendo? Tem aqui a metalizada na cor roxa, tá vendo? E acho que são as mais bonitinhas para mim São essas Aí eu vou mostrar no anúncio quanto vem, tá bom, gente? É... O que mais? E veio também mais fita também, gente Nesse saquinho aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é inglês, né? Você sabe que sem é inglês Você não vai saber de nada Ai, deixa eu ver Eita, exagerada Não é diferente, ó Ai, isso é tipo uma colinha Que interessante Ó, é tipo uma colinha Que tem Aquelas colinhas vinhas Deixa eu ver Vocês, tá vendo? Aqui Interessante Lá quando eu for montar para vocês Eu vou entender mais como é que faz E descrito para vocês Isso aqui, eu acho que é tipo É... Tem os furinhos desse negocinho aqui, ó Para você, eu acho que amarrar o balão, gente Com linha, não sei Porque, vê Esse daqui tem um furinho Tá vendo? Eu acho que ele já vem todo preparado Para você colocar as bolas Aí eu vou entender depois como é mais ou menos, tá bom? Mas eu vou mostrar como que veio E esse kitzinho foi cento e pouco Vou mostrar o anúncio para vocês Colocar a imagem Então veio isso aqui Aí também veio essa daqui Eu dei o saquinho de bola Nesse daqui veio a mais clarinha Lilás Mais pequena São tamanhos diferentes Veio a gigante E assim vai, gente Também comprei O balão de aniversário Também vou mostrar aí a foto do anúncio para vocês Esse daqui é o número 2 E é um balão grande Grande, grande, gente E esse é o número 3 Deixa eu mostrar para vocês Esse daqui é a polegada maior Não sei quanto é Mas é Vou colocar aí na foto para vocês Quanto centímetros é Mas ele é do maior Esse é o número 3 Olha como ele é gigante Foi comprei na Shein também, gente Não me recordo o valor Não sei se foi 10 reais cada Mas eu boto aí para vocês Esse aqui é o número 2 do mesmo tamanho Tô na Geniza aí para mostrar para vocês Também eu comprei esses balões aqui, gente Também era um kit Vem 10 unidades nesse daqui Esse aqui eu sei, né? Vem 10 unidades Nesse de 10 unidades que eu comprei na Shein Ele vem o prata metalizado Tá vendo? Que eu queria O tamanho dele é assim E também veio o transparente Só que o transparente também tem glitter Brilhozinho, tá vendo? Só que na cor prata Também vem com um elásticozinho para não soltar, né? Para não sair para fora Então esse daqui veio 10 10 balãozinhos Se eu não me engano foi 10 reais 10 balão não, mulher Foi 20 balão Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus 20 balões Só quer dizer 10 10 reais Ou foi 14 reais Eu não lembro dos preços, gente Mas eu coloco aí na tela Porque eu não vou lembrar Mas só para mostrar para vocês Que veio 10 balões nesse Na cor cinza e na cor transparente E também, gente Veio este daqui Ó Esse daqui veio quantos balões? Esse daqui também acho que veio 10, gente Esse daqui não veio muito não Também não Veio pouco Esse daqui não veio mais de 10 Mas acho que é 10 Eu não lembro das coisas Eu sou esquecida Mas esse daqui veio bem pouquinho Vem menos que o outro, tá vendo? E esse é na cor lilás Metalizado lilás Também Que eu queria Eu gosto mais das cores metalizadas Esse daqui veio 10 Eu acredito que esse daqui veio um pouco mais de 10 Esse daqui deve ter vindo 30 ou 15 Mas esse daqui vem 10 Esse daqui vem menos, né? Esse daqui visivelmente vem mais Mas esse daqui vem 10 E também comprei, gente Vocês não sabem o que eu comprei Eu comprei a velinha Linda essa vela Eu me apaixonei Só que na hora que eu colocar o carrinho, gente Eu não coloquei o número 3 Eu só coloquei o número 2 É a decepção, gente Quando eu só veio uma velinha Só eu mesmo, tá bom? Mas eu vou mostrar aí o valor Pra vocês E o link Se caso vocês queiram comprar Se você for o aniversário de vocês Mas infelizmente só veio o número 2 E aqui eu acho que já foi Eu comprei na Shein E na Shopee eu só comprei esse vestido Pra força Na cor do tema, tá bom? E veio de brindezinho Esse brinco Eu não uso Eu vou dar alguém Tá certo? Da minha família que usa Mas eu não uso Mas veio assim De mimuzinho Bem legal, né? E veio o vestido O vestido também Eu vou mostrar o anúncio E quanto foi Se eu não me engano Foi na faixa de R$88 Na Shopee Eita, tá avesso Mas ele é Uma cor iláce Pra combinar com o tema Tá bom? Porque quem não sabe O tema Vai ser o tema roxo No aniversário O povo diz que é tema euforia Também, né? Mas, enfim Ó Vendo o vestido Ele é assim Quando for lá no aniversário Quando tiver Num dia, né? Eu for usar Eu mostro pra vocês Tá certo? No corpo Da Shopee Mas ele é muito bonito Achei muito legal E combinou direitinho Com o tema E é isso, gente As comprinhas Eu vou mostrar agora As comprinhas Que eu fiz na rua Gravei lá na rua Fazendo um vlog também E aqui foi as coisinhas Que eu comprei pela internet Tá bom? Porque nem tudo Eu comprei pela internet Eu comprei aqui também Gente, o creme de leite Tá bem carinho, né? O camponesa 3,79 E o Betânia 3,69 Mas eu vou comprar Do Betânia mesmo Pra 2 Vou comprar 3 Vou comprar 3 Do Betânia mesmo Tá 4,99 O coco ralado Tá por 4,49 Minha gente Eu vou comprar 1 também Acho que eu vou levar Um desse, minha gente 35% de cacau Tá por 7,39 Eu vou levar um desse Mas enquanto Eu tenho que levar esse aqui 50% Eu tenho que economizar também Gente, eu gostei bastante Dessa refri aqui Tá por 4,59 Que é a de De uvão Messa daqui Acho que eu vou levar Duas dessas Vou levar essa aqui Que é sem açúcar Tamanhinha Aí ela tá por 9,29 Gente, a barra aqui Que tá por 28,50 Que é da Harald Pra fazer as trufas Eu gosto bastante dessa Mais do que dessa daqui Essa marca aqui Gente, aqui tá As cortinas Tem essa daqui Essa cor aqui Tem essa cor mais clara Tô na dúvida Se eu comprei uma Dessa daqui Duas pratas Esse copo aqui A gente acha bonito Ele, tá vendo? Lembrei um neonzinho Sabe? Vou pegar um desse aqui Neon na cor roxo Achei bonito Os pratas Vai ser nessa corzinha aqui Tá vendo? Também Gente, acho que eu vou pegar Essa aqui dessa cor Vou levar duas Dessa daqui E uma prata Gente, isso aqui Foi o que eu comprei No supermercado Tá certo? Depois eu mostro O que eu comprei Na loja de festa Né? Aí essa aqui Na verdade eu comprei Na loja de festa Que tava mais em conta Do que no supermercado Mas esse é o material Que a gente vai usar Pra fazer os nossos O brigadeiro E as trufas E o beijinho, né? Aí aqui eu comprei Três latas de leite condensado Do Betânia Que tava mais em conta E a gente tem que economizar Porque a gente é pobre E comprei três latas De creme de leite Tá certo? E comprei o qui-souque Pra fazer a surpresa A... Como é que se diz? O sabor de maracujá Eu ia comprar a polpa Mas acabei esquecendo E vai ser só com o qui-souque mesmo Mas vai ficar gostoso também Minha gente Comprei o coco ralado Desse daqui Pra fazer o beijinho E o... Comprei o chocolate em pó 35% cacau Cacau É... Da... Que é Ericas, né? O nome é Ericas É... 35% Aí eu comprei Pra fazer o brigadeiro E o beijinho E as trufas E agora eu vou mostrar As coisas que eu comprei Aqui na minha cidade Algumas coisas eu já usei Pra fazer os doces Pra fazer as coisas E tá uma correria, gente Vocês não sabem Puxando tudo no mesmo dia Primeiro eu vou mostrar pra vocês A cortina que eu comprei Tá certo? Essa é na cor prata E essa, gente É daquelas de tirinha Tá bom? Ela não é daquelas Que eu comprei no ano passado Essas aqui são na tirinha E essa é na cor prata Eu comprei duas pratas E o que eu posso dizer É que o valor Se eu souber Que eu acho que eu tô com a nota Eu digo aí pra vocês Que eu não lembro Não lembro se foi R$9 Ou foi R$10 Ou R$10 Ela é mais em conta Do que as outras Que são meio curvadinhas Tá bom? Eu comprei duas pratas E duas roxas Porque eu quero fazer Um efeito diferente Tá bom? Vou mostrar pra vocês Na decoração Como vai ficar Ah, essa aqui Eu comprei propositalmente Porque eu quero fazer Um efeito bem legal E eu acredito que vai ficar Muito legal e bonito Aí eu comprei duas roxas Tá certo? De tirinha Comprei também os pratos Na cor lilás Esse contém 10 unidades E esse contém também 2 unidades Então foi 20 unidades Bem pouquinho, né minha gente? Achei que bem pouquinho Enfim Comprei na cor roxa Tá bom? Lilás roxa Os pratos Os pratos O copo eu comprei Num efeito neon Tá certo? Se eu não me engano Esses copos Foi R$9 Que nenhum tem preço Né gente? Se eu tiver com uma notinha E a nota tiver com valores Pra mostrar Ele tem 25 unidades E ele é 300ml Tá bom? É copo balada nenhum Né? Na cor roxa Tá vendo? E é muito bom Esses copos Comprei também Duas bandejinhas Para os doces Né? Comprei na cor roxa Também Se eu não me engano Foram R$4 Eu acho Comprei a vela Na cor prata Que eu não achei roxa Em canto nenhum Então foi prata mesmo Porque vai ter bola prata E vai ter a cortina prata O balão vai ser prata Então assim Né? Vai ser O meu Tem uma roxa Mas não é só roxa Né? Pra eu não acho muito bonito Só o tempo Só as cores roxa Né? Por isso que o povo diz Que é tema europeia Porque eu furia, né? Europeia não Eu furia Porque não só é uma cor E também comprei Esses balões aqui Da Joy Balão Joy Que é 25 unidades Tá bom? A polegada dele é 9 A polegada é 9 Isso aqui Mas é 25 unidades E eu comprei Num roxo metalizado Que eu acho lindo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Só foi de comprinhas Mesmo Pra mostrar pra vocês O que eu comprei Mais ou menos Os valores de algumas coisas Também na rua Da minha cidade E da internet Depois no vídeo final Acredito que eu vou dizer O quanto deu Vou somar direitinho Mostrar pra vocês E o vídeo final Vai ser montando tudo Fazendo os docinhos Mostrando aniversário E quanto deu valor Mostrando o bolo Espero que vocês gostem Desse vídeo Desse tema Muito legal Ano passado foi de rose gold Se vocês gostaram muito Já tá com 11 mil Então continue aí Não perca nenhum vídeo Porque tá muito legal Deixa o like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau